Porque agora a gente vai falar sobre oportunidade. Ontem nós exibimos uma matéria aqui no Conversa Franca sobre o desempenho do Piauí na geração de empregos. E foi um desempenho positivo. Já hoje nós conversamos com um especialista que deu dicas importantes de como se preparar para o mercado de trabalho. E você confere agora que dicas são essas com a Rayana Mouzinho. Conquistar uma vaga de emprego com carteira assinada para a UNSA é como a realização de um sonho. O emprego é o que pode garantir uma vida digna. E a chegada de novos grupos empresariais no Estado tem feito esse sonho real para diversas pessoas. A cada semana, o Sistema Nacional de Emprego oferta no Piauí cerca de 200 novas vagas de trabalho para diversos níveis de escolaridade. Nós temos observado que nos últimos meses tem crescido muito a oferta de vagas no CIM. As empresas vão até o CIM e disponibilizam vagas. Tem chegado também, a gente observa, a chegada de muitas empresas novas. No ramo de alimentação, também de distribuição de medicamento, tem chegado grupos novos de empresários se instalando aqui no Piauí e sempre buscam o CIM como intermediador de mão de obra. Nós temos observado que também tem crescido a diversidade dessas vagas, porque a gente tinha sempre só de nível para nível elementar e vem crescendo. E isto hoje, até para nível superior, tem disponibilidade de vagas. Varia sempre essa questão de vagas. São, em média, 200, 300 vagas por dia que a gente tem tido nesses últimos dias. A oferta de empregos faz com que haja uma constante necessidade de qualificação e profissionalização por parte dos candidatos, para que, ao ser chamado para uma entrevista de emprego, o candidato saiba desde como se portar até mesmo como se vestir. Primeiramente, colocar esses seus objetivos claros, depois formação, depois práticas profissionais e, por fim, cursos que eles venham também somar com essa área que você busca e outras áreas também. Para quando se é candidato para uma vaga, sempre é bom colocar cursos que eles levem mais para esse cargo que você está ali pretendendo alcançar e tudo mais. Sempre marketing pessoal está ali bacana, homem, barba feita, unha ali feita também, cabelinho cortado. E aí, sobre esse nosso outro público, mulher, também cabelo feito, batonzinho básico, roupas ali formais. Além das vagas já disponibilizadas, o CINE faz o cadastro de pessoas interessadas em entrar no mercado de trabalho a qualquer tempo, devendo a pessoa interessada manter sempre o cadastro ativo e atualizado. Recomendo aqui às pessoas que, depois de 90 dias, elas voltem a atualizar o seu cadastro, porque o sistema, o seu currículo, os seus dados ficam no sistema até 90 dias. Depois de 90 dias, o sistema exclui. Então, a pessoa tem que estar sempre lá. Se você concluiu, fez um curso novo, seja o tamanho da carga horária dele, mas você fez um curso novo, vá até o CINE, inclua, atualize, fique sempre atualizando o seu cadastro, porque as oportunidades, elas estão surgindo a qualquer momento. E, como disse aqui no início, está crescendo a cada dia a quantidade de oferta.